Não, mas ela falou isso, eu fiquei muito pensando sobre a morte, de verdade mesmo. Fiquei pensando sobre a morte porque a gente, nada faz a gente pensar mais na vida do que a morte. É para eu pensar isso? Um amigo seu, próximo, morre, você fica pensando sobre a morte. Você fala, caralho, eu tava aí ontem, morreu agora. E eu tô aqui, minha vida, e eu posso morrer amanhã. E eu não gosto da minha mulher, eu não gosto do que eu faço. Eu não gosto do que eu tô fazendo agora, vou mudar de vida. Vou mudar de vida, vou ser de desemprego, vou terminar esse relacionamento, vou começar a fazer academia, vou morar fora. E aí dá uma semana, você fala, ah, mas ele vacilou de morrer também, né? Que, porra, aí comia tolcinho e não quer morrer, vai se fuder, né? Não é isso, a pessoa que vacilou de entrar na frente de um carro quando não devia, que... Vocês não têm uma raiva da pessoa que morre dia 23 de dezembro? Vocês não têm uma raiva dessa pessoa? Que ela estraga com o Natal de uma galera, essa pessoa. Segura até dia 2 de janeiro, caralho, morre até dia 2. É 8 diazinhos, você deixa a gente curtir dia. Pessoa egoísta do caralho. Não, mas eu fiquei pensando muito sobre a morte, às vezes eu me pego pensando sobre isso. Já tava parando o semáforo, e aí passou uma ambulância, vão, e eu falei, caralho, cara. É alguém que tá morrendo lá dentro, cara. Podia ser eu. Podia ser nós, estamos aqui agora. Nossa vida é febre, né? É febre, pro pessoal de Osasco, é uma coisa que acaba rápido, tá? Não, mas aí você tá aqui, do nada você morre. Você ia parar pra pensar, tá aqui agora, pá, morreu. Ia ficar puto, que ia estragar o show pra caralho, um monte de gente pagou, também atrapalhou o rolê. Mas eu digo, a gente tá aqui e morre. E eu vi isso, e eu pensei, caralho, eu tô aqui agora, podia morrer do nada, mano. E aí eu lembro que eu tava com uma sacolinha com camisinha e KY, né? E eu pensei, mano, se eu morro aqui agora, vão me encontrar com KY na mão. E ninguém sabe se eu comprei pra comer ou pra dar o cu, porque... Porque na bula do KY, não tá especificado, esse é pra comer, não tá? É a mesma via que vai, ela vem, o KY precisa ir pros dois coisas. Porque assim, se eu morro com o KY na mão, ninguém vai falar, nossa, o Afonso era um bom filho, ele comprou uma casa na praia pra mãe dele, ele deu um HB20, um iPhone, vão falar, e o Afonso quer dar o cu um pouquinho de morrer, você tá sabendo? Ó, por isso aqui ele não dá o cu. Por isso aqui. Não, mas eu fiquei pensando muito nesse negócio de morte. Eu não tenho medo de morrer, de verdade, eu não tenho medo de morrer. Porque eu morri também, né? Morreu, morreu. Mas eu fiquei pensando, quando eu morrer, eu quero um... Eu tenho algumas exigências.